Pois bem, olha só que benção, vamos dar continuidade a nossa aula desse trimestre. Sou missionária Sirlândia, com você aqui trazendo conhecimentos essenciais sobre a perda da educação no lar. É o tema dessa aula que eu vou trazer com você. Você não pode deixar de pegar a sua Bíblia e, por gentileza, vamos meditar em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz Aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. E para o meditar, diz, aonde estão as Eunices e as Loides para ensinar seus filhos e netos a palavra do Senhor nos dias de hoje? Será você, irmã, que é essa Eunice que está agora comigo? Vamos ver? Seja bem-vindo a essa aula aqui e vamos juntos aprender um pouquinho da nossa lição, tá bom? Então, hoje, aliás, é a lição 6 e nós estamos tratando, no dia 8 de novembro, esse assunto tão peculiar que é fazer você entender, enquanto família, que é uma base primordial da educação no lar e também fazê-lo compreender que é necessário o ensino seja impregnado na criança, desde a sua formação de caráter até o seu estilo de vida no sentido espiritual e também social. E você também tem que entender que a sua casa, irmã, é a primeira escola e não a escola secular. Em pleno século XXI, nós estamos dentro de um contexto de crises existenciais, de crises morais e também de conduta. E quando nós tratamos de conduta, nós estamos nos referindo a uma ausência de ensino, desde o maternal e até a adolescência, até o adulto, e termina que quando nós não olhamos para a base, nós vamos ter adultos mal formados em educação, se não em caráter também espiritual. Então, a aula de hoje nós vamos estar vendo, inclusive, essas modificações no tempo de crise que nós estamos vivendo, e vamos, então, entender que a humildade faz parte daqueles que admitem que tem erros e vai reconhecer, principalmente que o ensino também faz a diferença. Então, vamos na nossa aula, primeiro ponto é sobre a educação, começa no lar. Ou seja, a responsabilidade é muito mais do pai e da mãe do que outro ente, é muito mais. É diretamente ligada a você mãe, a você que é papai, a você que cria um filho, mesmo que seja adotivo, enfim, não importa, nesse momento, o sentido literal da palavra da responsabilidade, de quem é quem? É daquele que dá o melhor exemplo. Essa é a responsabilidade que nós devemos levar em conta agora. O nosso comentarista diz, sabemos que é difícil ensinar. A falta da sabedoria no ensinamento tem um reflexo muito grande, inclusive na igreja, não só no meio social, no trabalho. Essa falta de ensino no lar vai refletir em todos os contextos. E aí ele vem dizer que a educação no lar vem ensinar o estabelecimento de regras, ou seja, a criança tem que crescer com esse pensamento do que pode, do que não pode, do dever e não deve fazer. Ou seja, é possível ensinar os limites para as pessoas. Amém? É possível, irmão. De que forma? Conversando e sendo principalmente o exemplo. O seu exemplo fala muito mais do que as muitas palavras. O segundo tópico diz que nós devemos ensinar a criança a se comportarem bem. Com certeza, irmã. Você já deve ter percebido algumas crianças que a gente chama assim, oh, menino mal criado. Esse mal criado está ligado a onde? A tratar as pessoas más e também a falta de educação no sentido do falar. E o primeiro ponto de cobrança que a nossa lição traz aqui para a gente, no bom sentido da palavra, é que nós devemos ensinar sempre a questão do cumprimentar, a questão também do se despedir e por que não o exercício do obrigado, do por favor. Isso também é ensinado em casa, não é lá na escola secular, não. É dentro de casa. Ensine a sua criança a arrumar as coisas. Às vezes as crianças brincam, né? E deixam as coisas desarrumadas. Aí o pai sai colhendo, a mãe sai colhendo, o irmão sai colhendo. Todo mundo de casa sai. E essa figura cresce sem o senso da responsabilidade. Cresce um ser humano desorganizado. E aí nós precisamos despertar nela a consciência de que esse ambiente aí, ele é familiar e cada um tem uma responsabilidade peculiar. Ou seja, todos se ajudam. E é importante que essa casa, você já ouviu talvez algum verbete por aí, aqui em casa não é hotel para você ter sempre as pessoas lhe auxiliando, não. Então, o senso de organização começa desde pequeno. A criança bagunçou aquele ambiente? Oriente ela a pegar os brinquedinhos, colocar no cesto, numa caixa e guardar no devido lugar. Assim como as roupinhas, como o copinho que ela bebe água e etc. Se ela for largando por aí, com certeza quando adulto não vai ser diferente. A nossa lição também diz que devemos ensinar a usar o sempre por favor. Esse por favor é pedir as coisas com educação, né? Me dá isso daqui. Não é bem assim, né irmão? Toda vez que o seu filhotinho pedir algo, diga para ele, peça por favor. Ensine as crianças a pedirem desculpas. Ou seja, uma boa maneira de você incentivar o seu filho a pedir desculpa é diminuindo punições. Ou seja, se ele errou e reconheceu, diminui aí a sentença. Conversa com ele, mas ensine ele a voltar e pedir desculpas, tá bom? E jamais deixe a sua criança falar palavrões. Primeiro, ensine que é pecado. Segundo, você também tem que ser o efeito positivo na vida daquela pessoa. Se você falar palavrões, lógico que aquela criança vai achar que aquilo é comum, tá? É melhor dizer, ô bênção. É muito melhor. E a própria palavra de Deus nos ensina que não devemos falar palavras torpes. E que o nosso linguajar deve ser são, tá? Então, observe aí. E se você vê alguém e deu aquela vontade, trava os dentes. Mas ensine a não falar palavrões. Que não é correto, diga que é feio. E lógico, né irmã? É pecado. Um outro ponto. Ensine as crianças a não brincar com a comida ou ficar resmungando. Pois bem. Brincar e que sentido? Espalhar a comida na mesa, né? E terminar não se alimentando. Ensine sim a importância dos alimentos pra ela, até dinamize esse ensinar, tá bom? Dizendo os benefícios da fruta, o benefício do arroz, da carne. E assim faz com que essa criança da sua forma, ensinando até mesmo de uma forma lúdica, uma maneira dela valorizar o alimento na mesa e não estragar. E que aquilo dali contribui pro crescimento dela ou dele, tá bom? E lógico, fazendo assim, você tá também ensinando a não desperdiçar. Ah, mordeu uma maçãzinha? Só aquele pedaço? Por que você não quer comer o restante? Faça essa pergunta. Dá à criança aquilo que é necessário. Mas evite que ela ocorra a prática do desperdiçar. O nosso comentarista, ele diz assim, ó. Ensine a nunca desperdiçar as coisas à sua volta. Por exemplo, ele coloca aqui, ó. Quando eu sair de um ambiente, sempre desligar a luz, fechar bem as portas, as torneiras, não colocar no prato aquilo que ela não vai conseguir comer, né? Que isso aí já é também exagero. E entre outras coisas. Ou seja, dessa forma você cria uma consciência ambiental e comportamental. Quando você tem esse adulto, ele sabe ser uma pessoa econômica, mas não é pão duro. Ela sabe que economizar vai refletir na vida financeira dela. Então desligar a luz, desligar a torneirinha. E até mesmo, sabe irmãs, quando a gente vai em algumas igrejas, vê lá a torneirinha. Teco, 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 né? Não passa um ser cristão para desligar ou consertar aquele problema ali. Por que? Alguém diz o seguinte, não sou eu que pago. É sim, seu dízimo e suas ofertas pagam a água da igreja, a luz da igreja. Então vamos fazer a nossa parte também. Amém? Que isso aí é louvável. O recurso financeiro vai ser destinado muito mais efetivamente para missões, para comprar literaturas e outras coisas mais. Ok, então a educação no lar para a formação do caráter. Quando a gente fala de caráter, nós estamos falando dessas qualidades que são boas, ou mais, que nós mesmos desenvolvemos no caminhar, que vai refletir nessa conduta, na ética também. E Jesus já dizia, né? Uma árvore boa nunca vai produzir um fruto mau, e nem um figo, ou alguma coisa diferente que não seja figo. Pois bem, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é importante que seu filho aprenda, de primeira, na sua infância, em todos os sentidos, a questão de ter um bom caráter. Eu me lembro, minha mãe e também meu pai me ensinavam assim. Quando eu vinha da escola, eu trouxesse por algum, sei lá, um lápis, alguma coisa que não era meu, a mamãe estava sempre ali observando, e perguntava, de quem é esse lápis? E aí eu dizia, a dona coleguinha, você pediu? Se eu dissesse que sim, ela ia verificar se realmente tinha pedido e a menina tinha me dado. Uma caneca, sei lá, alguma coisa dessa natureza. E isso contribuiu hoje para o meu caráter. De que forma? Não pego as coisas que não pertencem a mim, e nem faz diferença, porque eu estou muito satisfeita com aquilo que é meu, que eu consegui. Se eu ver alguma coisa perdida, eu procuro em algum lugar para deixar entre os perdidos e achado que alguém é dono daquilo. Um dos testes mais cruéis para algumas pessoas é achar uma carteira na rua, e se tiver dinheiro, devolvê-la. Isso é muito raro. Mas é possível isso acontecer. Pessoas que têm bom caráter, que encontram malas de dinheiro e entregam. Aí alguém diz assim, isso é tolice, esse cara é bobo. Não, ele tem um bom caráter e teve uma boa formação. Então, esse é só um exemplo. A educação no lar se dá mais pelo exemplo do que pelas palavras. Olha que interessante. Se você está gostando dessa aula, deixa um comentário aí, alguma pergunta, que na próxima a gente sempre traz uma deixazinha de resposta. Então, os pais são modelos para esses filhos. E, por fim, a educação espiritual no lar. Como a nossa escola bíblica dominical tem esse peso, o filho vai fazer um culto bem, se ver o pai, a mãe, o irmão, fizerem ler a sua bíblia, orar, cantar em casa, fazer aquela reunião familiar. E ali ele vai crescendo, vendo aquele exemplo. O nosso comentarista diz um ditado muito velho e conhecido. Deus não tem netos. Em outras palavras, Deus não se relaciona com pessoas que não têm compromisso com ele. Então, o relacionamento com Deus depende dele e de cada pessoa. Portanto, cabe a cada um de nós, pai ou mãe, trabalhar nos bastidores para ajudar esse filho a encontrar Deus. Então, qual é o principal exemplo? Um contato com a bíblia, né? Ouvir, ler a bíblia, estudar ela, oração também. E a comunhão, relacionar com outros irmãos da igreja, incluindo nas atividades. Nunca exclua seus filhos da programação e da sua igreja infantil, dos adolescentes, dos jovens. Eu tenho um lema comigo. É melhor você deixar o seu filho o dia todo na igreja do que em outros lugares. Porque ela está se correlacionando e está crescendo um cidadão temente a Deus, tá bom? E por fim, lembre-se, isso não quer dizer que os seus filhos serão uma cópia sua. Porque você o deixa lá ou porque você vive. Não. São o dia a dia que vai fazer dessa pessoa boa ou má. Você vai contribuir para a formação do caráter dela. Então, amados, para encerrar, a conclusão diz assim. O primeiro templo na vida da criança são os braços de sua mãe. O primeiro altar, os joelhos de sua mãe. O primeiro pastor, o seu pai cristão. Pois quando a criança chegar na encruzilhada da vida, é bom que o pai esteja ali, dirigindo o trânsito dessas vias tão de altos e baixos. E eu deixo aqui meu abraço para você. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de curtir esse vídeo e nos vemos, se Deus quiser, em uma outra oportunidade. A nossa lição é a família restaurada por Deus. Passe na nossa livraria missionária, adquira esse produto e vai ser muito melhor você acompanhar aqui, e por que não, aí na sua congregação. Às 8h30 da manhã, oração. E às 9h, lição bíblica com o seu professor. Muito obrigado. Deixo aqui meu abraço. E fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.